O que é peito seco? O peito seco que o pessoal comumente chama, gente, nada mais é do que o aparecimento desse osso aqui, ó. É o externo da ave, tá? Ele é assim, ó, ele é como se fosse uma quilha, né, uma nadadeira de tubarão. Então, um osso que divide o músculo peitoral da ave. Então, quando a musculatura da ave vai sendo consumida por alguma deficiência no organismo, quando a ave está doente, esse músculo vai sendo consumido pelo organismo, ou seja, ele vai emagrecendo. A ave vai emagrecendo, emagrecendo, o músculo peitoral emagrece e aí aquele osso fica aparecendo. Então, isso aí é um peito seco. O que é o peito seco? Emagrecimento da ave. Nada mais é do que um sintoma. O que está causando isso, Mendonça? Você só vai saber se você fizer exame. Aí, a primeira coisa que a pessoa pensa que é coxidiose. Nem sempre é, gente. Nem tudo é coxidiose. Nem tudo se trata com coxidex. Nem tudo se trata com a vecox. Outra coisa, o pessoal tem mania de dar na Lit Baby para filhote todo ano, ano após ano. Na Lit Baby tem um medicamento lá. É um produto excelente? É excelente. Mas eu vou ler lá na mura. Tem clopidol. Clopidol é para tratar coxígeos. Se você ficar dando isso recorrentemente, qualquer medicação, não estou falando só da Lit Baby não. De outros, qualquer. Se você ficar dando isso constantemente, vai chegar uma hora que as suas aves vão ficar resistentes a essa medicação. Vai chegar uma hora que isso vai virar água com açúcar. Não vai dar mais resultado algum. Porque não se usa nenhuma medicação indiscriminadamente, ou seja, sem uma orientação de um profissional. E nem continuamente. Continuadamente. Por isso que foi proibido comprar a moxilina, por exemplo, na farmácia sem receita. Antigamente era. O que aconteceu? Os seres humanos estavam comprando a moxilina igual a água com açúcar lá na farmácia, tomando. E as doenças estavam criando resistência à moxilina. Por isso que foi proibido. Não tem muito tempo. Então, criador, acredite nos médicos veterinários. Acredite nos profissionais que estudaram para orientar. Lembre-se o valor de um filhote. Ah, mas o veterinário é muito caro. É mesmo? É mesmo? Quanto é que vale um filhote da sua criação? Então, a gente ouve aí muita coisa. Vamos falar de criatório comercial. Vai comprar um filhote lá de Curió a dois mil, dois e quinhentos. Aí vai gastar duzentos reais no veterinário, acha caro. Muitas vezes uma assessoria vai te dar quantos filhotes aí numa temporada? Né? Então.